A expectativa é de um grande público, mas a gente ficou até impressionado lá fora, no primeiro dia, uma fila grande, galera trocando o ingresso, vai passar de 20 mil, o pessoal está esperando 25 mil pessoas aí. Como que os jogadores veem isso, esse início da semana, já a torcida do Botafogo comparecendo em grande número no Santa Cruz? Acho que todos nós vemos com bons olhos, isso nos dois últimos jogos que fizemos em casa diante do nosso torcedor, isso foi fundamental, ao meu ponto de vista. Acho que do início ao fim eles sempre estiveram ao nosso lado, apoiando, incentivando, em meio às dificuldades da partida, sempre estiveram gritando, incentivando, isso para nós, jogadores dentro de campo, ajuda muito. Agora, a gente inclusive fez uma matéria na IPTV, a sua família é botafoguense, sua mãe é botafoguense apaixonada, a galera está vindo ao estádio, prestigiar, ainda mais agora, com o filho em campo, e na reta final. Sempre estiveram presente, do início da competição, agora tem mais uma partida importante, saímos de Catanã com resultado positivo, ainda o professor tem que trabalhar a semana para ver se ele vai optar por mim ou não, se não optar, mas independente de qualquer coisa, a minha família vai estar presente em campo. E o jogo, Merita, domingo, como que vocês esperam essa primeira partida contra o São Caetano? Vai ser uma partida bastante disputada, acho que são duas equipes muito qualificadas, mas já visto o número de pontos que eles fizeram, nós não fizemos uma quantidade de pontos muito significante, mas conseguimos objetivos dentro da competição, que era classificar. acho que temos todos para conquistar aqui dentro de casa e lá em São Caetano, o resultado que nos concede o acesso. Merita, boa tarde. Vai ser a primeira vez que você vai enfrentar o Martins, depois do acesso que vocês tiveram no outro clube de Ribeirão Preto? Vai ser a primeira vez, numa fase decisiva, que você vai reencontrar o seu ex-técnico e que você conhece muito bem? Quem tem esse histórico de acesso? Olha, eu encontrei o Martins em 2013, eu estava no Cuiabá, ele no Fortaleza. Na ocasião eu não pude jogar, porque eu estava lesionado. É um treinador que eu tenho um carinho muito grande. Sim, dispenso comentários sobre a pessoa dele como treinador e fora de campo também. Mas, haja visto agora, cada um vai ter que defender o seu. E tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor para o Botafogo. E espero que a gente possa se dar melhor nessa decisão. São duas equipes do Estado de São Paulo que vão brigar por uma das vagas. Acho que a única vaga, não tem outro time de São Paulo que também pleita aí uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso, de certa forma, é bom, por um lado, até porque já tem as informações mais fáceis do adversário, ou por causa disso acaba se tornando também mais difícil? Porque o Soquetano também fez uma excelente campanha nas outras fases. Eu acho que hoje em dia no futebol é difícil você esconder muitas coisas. Porque você pega os jogos de alguns times, então acho que isso facilita bastante. É uma equipe muito qualificada, como estou repetindo, mas nós também temos as nossas qualidades. Temos que respeitá-los da mesma forma que nós respeitamos o Crack e o Gama. E tem a consciência, não só eu, mas a equipe toda, que nós temos condições plenas de sair desse duelo dessas duas partidas com o nosso tão sonhado acesso. Você te perguntei lá antes do jogo, você falou que é mais fácil estar atuando dentro de campo, né? Você sofreu bastante também na arquibancada lá em Catalão, vendo a equipe ser bombardeada, até porque o Crack precisava do resultado. É mais fácil ter em campo mesmo, né, Nele? Sem dúvida nenhuma, fora de campo você fica olhando, você dentro do campo você tem o controle da partida, você sabe como é que está realmente fora de campo, você vê às vezes como os olhos de um torcedor que vai muito pela emoção e lá você vai pela razão. Então, sofre sim, mas graças a Deus tudo ocasionou da maneira que nós sonhávamos. Mirita, falando ainda do Luiz Carlos Martins, é claro que agora vocês são adversários e nem é legal ficar enchendo a bola do cara, né? Mas não é à toa que ele conseguiu tantos acessos, né, na carreira dele, ao longo da carreira dele. Uma, inclusive, com o comercial aqui em Ribeirão Preto. Dessas lições que ele te passou e até pelas suas palavras, o reconhecimento que você tem por ele, o que você trouxe para a sua carreira como jogador, como pessoa de qualidade que o Luiz Carlos Martins, enfim, possa ter de passar? Olha, ele, como você disse, né, os números falam sobre ele, né, mas espero e tenha fé que os números dessa vez não sejam favoráveis a ele, sim a nós. Ele foi uma pessoa que procurou bastante dar conselhos, né, a todos. É um treinador bastante extrovertido, procura tentar conversar com todos os jogadores, deixar um grupo homogêneo. E uma coisa que eu aprendi bastante com ele foi que ele falava a seguinte coisa, jogador comigo tem que ser para jogar, ficar no banco ou na arquibancada. E isso, você parando para analisar friamente, o jogador tem que estar ciente que essas três situações fazem parte do futebol. Que um momento você está jogando, o outro você não é relacionado e o outro você está no banco. E isso é um fato que é realidade hoje.